Rodrigo Almeida Boa noite, é o Rodrigo aqui de Belo Horizonte Rodrigo Essas motos das Rontes, eu gostei muito Minha opinião é muito semelhante a sua Só queria saber de uma coisa Você acha que essas motos Elas vão Bater de frente com a Honda e com a Yamaha E se sim Entraria em qual categoria De competição Para a Honda e para a Yamaha Entendeu? Porque ao meu ver Elas estão em outro nível Uma pegada mais para média Moto média para prêmio Entendeu? Não está brigando ali com a Honda Com a Yamaha Que são mais motos para o povão Eu acho que essas motos são uma moto Mais para a classe média A alta, entendeu? Aí se combater com a Yamaha E com a Honda Vai ser em qual categoria Mas a minha opinião é muito semelhante a sua Eu também gostei muito das motos Achei elas muito bonitas Entendeu? Rodrigo, um beijo É muito legal essa sua percepção Que é a percepção Da maioria das pessoas Mas com esse preço O Joca Quando ele botou um preço De 27, 28 mil 27 na R E 28 na V e na T Ele Ele Acessa Ele deixa uma acessibilidade melhor Para a classe média As motos das Honda E ele faz o cara Que vai comprar uma XRE 300 Pensar Duas vezes Por quê? Aqui em Salvador A XRE 300 Ela está sendo vendida A 37 mil reais E aí Eu Classe média Ou até mesmo uma pessoa Que não seja classe média Mas quero comprar uma XRE E tem muita gente Que não é classe média E compra a XRE Aí o cabra vai lá Na Zontes Aqui em Salvador Guimarães Motos Ou líder motos Ele olha A T 310 das Honda Gente Eu estou garantindo A qualquer um de vocês Quando vocês olharem a moto E o acabamento da moto Vocês vão ficar assim Pô É mais barato Do que uma XRE Mesmo que seja 5 mil reais Mais barato Do que uma XRE Cara 35 cavalos 3 kg de torque Olha o acabamento Dessa moto A moto é full LED Gente Isso aqui parece Uma Ducati Não cara Putz Aí vai ter um Ah mas não tem peça Ô filho Calma A marca acabou de chegar Você que vai comprar No primeiro lote Será bucha de canhão Boi de piranha É óbvio Como eu falei Quem comprou o primeiro lote Dá Dominar 400 Isso é óbvio Não vou ficar enganando vocês E aí Você vai pagar uma moto Que é muito superior A uma Honda XRE 300 Muito Lembrem-se XRE 300 Hoje Antes de lançar Essa nova Com motor Novo aí De 6 velocidades Ela tem 25 cavalos 10 cavalos A menos Que uma Zontes E a Zontes Tem 3 kg de torque E aí Você prefere pagar 37 mil Numa XRE Ou você prefere pagar Sei lá 5 mil ou menos Numa Zontes Essa vai ser a dúvida De muitas pessoas Muitas pessoas Vão preferir a Honda Porque Honda é Honda Porque é mais rápido De vender Tem gente que compra a moto Já pensando em revender Tem gente que compra a moto Porque as peças São mais acessíveis Tem gente que cai na ilusão De achar que as peças São mais baratas Mas quando você vai Para a concessionária E pega a peça original É caro Você vai comprar Peça paralela Que nem todas Tem uma qualidade baixa Mas a maioria sim Então Todas essas coisas Você tem que ponderar Agora Rodrigo Muita gente Vai se questionar Principalmente Quando for ao vivo E olhar Todas as três A V A R E a T 310 Vamos ficar de queixo caído Como eu fiquei ontem Eu não estou sendo emocionado Já passou Já cheguei em casa Tudo bem Já baixou agora A emoção Estou dizendo aqui Tranquilamente A moto Ela tem uma qualidade superior Ela tem uma excelência Em construção Tem materiais nobres Empregados Tem uma potência E torque de motor superior Agora Quem comprar o primeiro lote Será a boi de piranha Bucha de canhão É fato Mas muitas pessoas Que vão olhar XRE 300 37 mil 90 dias de espera E Zontz T310 Que é uma crossover Não é uma trail Ou R Ou AV Pronto entrega 5 mil reais a menos 6 mil reais a menos E aí faz o que? O cara compra Então é mais uma opção Elas vêm para brigar Sim Vêm para brigar Com Honda Com Yamaha Com todas as outras Por isso que o Joca Botou um preço Muito Fora da casinha A gente estava esperando Mais de 30 mil reais Com todas as outras Com todas as outras Com todas as outras